O país do futebol abre espaço para outros esportes. Todos aqui querem aprender um pouco mais sobre o polo aquático. O professor veio de fora. Ferenc Witt treinou times da Hungria e hoje comanda equipes no Canadá. Formador de atletas, já teve alunos campeões olímpicos e quer transformar os jogadores brasileiros em vencedores. O polo é importante para a saúde e desenvolvimento das crianças. Nas Olimpíadas de 2016, o Brasil terá grandes chances. Na primeira parte da clínica, os jovens e técnicos assistiram filmes sobre as principais técnicas do esporte. Também conheceram um pouco sobre a história do treinador e tiraram dúvidas. Bom para a garotada que está começando, é bastante importante, é um baita do incentivo. Na minha época eu não tinha esse conhecimento de troca tão fácil como agora. Antes de cair na água, os alunos brincam com o Ferenc. Já na piscina, primeiro eles se aquecem. É importante lembrar que os pés não podem tocar no chão. Bola em jogo e sempre com os braços para fora. A habilidade tem que ser grande neste tipo de esporte. As promessas já começam a aparecer. Alguns jovens de Ribeirão foram campeões brasileiros jogando pela seleção paulista. Uma oportunidade para a gente, que no polo aquático o Brasil não é tão valorizado assim, porque com esse técnico de fora ele pode se dar coisas novas que a gente não sabe dar no esporte. Uma oportunidade para a gente melhorar, uma oportunidade para a molecada que está começando agora no polo aquático. No futuro pode ser que eles não sigam o polo aquático, mas o aprendizado com certeza será usado para a vida. O SESI se preocupa com a formação integral, sócio, social, cultural, artística. E o esporte vem como complemento. E no fim nós formamos um cidadão realmente com deveres e obrigações e direitos como o brasileiro, realmente. O Sabatista para o Jornal da Clube.